Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui fazendo a atualização da Petrobras. Esse vídeo aqui acho que é o terceiro em duas semanas aproximadamente ou em torno de 10 dias porque tem muita volatilidade e o grande intuito desses vídeos aqui, pessoal, não é dar para vocês o que vai acontecer na próxima semana somente, mas também colocar para você que é alocador de recurso na Petrobras que investe para longo prazo, como remunerar esse seu investimento mesmo com a ação caindo, por exemplo. Então o papo do vídeo de hoje vai ser ali como mexer com opções para quem manja. Eu estou cursando aqui o curso do Jimmy, como tentar ali comprar melhor, como olhar para o valuation e não ter muita sensibilidade ao valuation, na minha opinião. Vamos olhar mais preço de petróleo, preço da Petrobras e aqui eu já estou compartilhando com vocês alguns múltiplos, tá? Porque eles chamam a atenção, né pessoal? Se eu colocar aqui 1,5 vezes preço-lucro, realmente está quase de graça, né? Então um ano e meio aqui você já recupera o que investiu. Um dividend yield, quanto mais cai o preço das ações, mais sobe, tá? Daqui a pouco ela vai pagar o que ela pagou em dividendos, né? Vai suprir ali o valor das ações. Um preço sobre o valor patrimonial e é esse que eu vou dar mais ênfase aqui nesse vídeo. Dá 78%. Bom, qual é o contexto que eu vou dar para vocês aqui nesse vídeo? Um pouco mais de ênfase, diferenciando um pouquinho dos vídeos anteriores e recentes, né? O contexto que eu vou dar para vocês é 2015, 2016. É aquele apocalipse, tá? Que o petróleo foi para 30 dólares, etc. E também políticas tortas, Petrobras com muita dificuldade e deficitária na época. Então é esse contexto que eu vou dar para vocês e se ele se repetir. Qual o preço-alvo da Petrobras? Essa vai ser a tona aqui do vídeo. Mas antes, pessoal, eu vou dar ênfase ao preço-alvo do valor patrimonial, que eu considero ser o melhor indicador, se você quer realmente caçar por valuation o tal desconto. E também vou entregar para vocês o contexto, né? 2014, 15, até 16 aqui, ó. Chegamos a negociar 34%. Depois voltamos para 78% rapidinho, em um ano, tá? Então estamos a 78% hoje, tá? Pode cair para os 40%, 34%, sim, tem base. Tem, tem, tem histórico com isso. Então a gente pode estar no meio, pessoal, da queda. E eu vou tentar explicar para vocês os preços já já, qual seria essa tal queda máxima. Tá certo? Então anotem, estudem mais a parte de valor patrimonial, preço, valor patrimonial, do que preço-lucro. Para o pessoal, acho que seria mais interessante, porque tem mais chão no valor, no PVP, para ir para o sul, para baixo. Tá certo? Bom, vamos estudar, começando os estudos aqui, pessoal. Eu vou sair da telinha de novo, para vocês poderem ver com mais clareza aí. O preço do petróleo. Esse aqui vai ser nosso primeiro. Hoje está em torno de 80 dólares, caindo novamente. Então o preço do petróleo, que segue caindo, desafiando também o meu cenário base aqui de 2011 a 2015, 2014. Esse é o meu cenário base para o petróleo. Continua sendo, ainda não foi arranhado. Porque dentro da última grande lateralização que nós tivemos, 2010, 2011 a 2014, o petróleo teve grandes quedas aqui. Depois ele voltou. Então acredito que nós estamos prestes a encontrar no petróleo uma estabilização. Não uma retomada. Porque não tem crescimento contratado para o ano que vem. Forte, pelo menos. Mas ao menos uma estabilização com reabertura da China. Acho que já vai ser com flexibilização da política. Perdão. A chinesa já vai ser ali um bom momento para o petróleo se estabilizar. Então o cenário que eu imagino para o petróleo, olhando para janeiro, fevereiro, o ano de 2023, pelo menos. O primeiro trimestre, vamos fechar assim, pessoal. É que logo ele se estabiliza. Não reverte de baixa para alta, mas reverte de baixa para estabilização. Então esse 70, 80 dólares aos 89 é uma primeira parada. E eu tenho até os 111. Com a possibilidade aqui de uma China se surpreendendo. Os 111 dólares aqui o barril. Vou trabalhar assim. Não vou trabalhar, por exemplo, com o restante do ano sendo de queda. Manutenção da queda. Chegando até níveis de 2016. E aqui eu trago para vocês o que aconteceu em 2014 a 2016. Queda. Vou pôr em vermelho forte aqui. Foi essa queda. Foi esta queda. Então não só o cenário interno piorou bastante nosso doméstico aqui. Pela queda do petróleo. Pela falta de arrecadação. E a gente ainda com o fiscal super ligado ali no expansionismo da Dilma 2. Mas o petróleo, vocês podem ver que o movimento foi intenso. E chegou no seu fundo em 2016. Em 2016 aqui foi fundo do petróleo. Como o meu cenário não é de queda para já. O meu cenário está muito mais pautado no amarelinho aqui. Está muito mais nessa vibe. Então eu acredito que sim. O valuation do petróleo. O valuation não, né? As oscilações do petróleo, pessoal. E eu utilizo aqui embaixo o IFR14 para ele também. Quando o IFR chegar no 30 menos aqui. Para mim já vai ser um momento. De olhar mais para compras do que para vendas. Tá? Está próximo. Está certo. Está bem próximo aqui. De chegar na sobrevenda. Então eu estou muito mais de olho. Eu queria uma manutenção logo do petróleo. Dessa baixa para lateralização. Então se eu fosse colocar um cenário do petróleo. Nós estamos caindo. Vamos supor que nem caímos ali em 2012, 2013. E já vamos entrar em uma lateralização. Não revertemos a queda naquele momento. A gente só lateralizou. Logo, a gente deve repetir ou rimar com a história. Tá? Porque também estamos entrando aqui em um indicador técnico. Que na última década funcionou muito bem. Tirando ali o Xisto. O momento do Xisto norte-americano. Que foi em 2014. Aí se esgotou em 2016 aqui. Tá? Nesse momento o IFR foi para menos vários. Tá? Mas tirando esse momento aqui. Tá? 2015. Um pouco de 2016. O petróleo mais ou menos que foi ordeiro. Seguindo esse indicador IFR. Beleza, pessoal? Então, de certa maneira. Lateralização para o petróleo. Ele não deve ser um ativo que vai prejudicar muito os preços da Petrobras. Estamos em queda. Estamos próximos de estancar a queda. Segundo a minha opinião. E aí ficarmos dentro do ano. No cenário. Ou nos preços em amarelo aqui. Dos 85 aos 111. Deve ser a média de preços do petróleo. Tá? Para o ano. É isso que eu imagino. Certo? Pois bem. Quando eu vou para a Petrobras. E faço também o mesmo estudo. Só que agora eu adiciono um indicador. Chamado VWOP. Tá? Que tem tutorial aqui no canal sobre ele. Se vocês quiserem aprender como utilizá-lo. E por que utilizá-lo. O VWOP da Petrobras vem desde 2016. Ou seja, desde o impeachment. Desde a queda do petróleo. Vejam que a Petrobras seguiu exatamente a queda do petróleo. Óbvio. Que nós tivemos também no contexto brasileiro. Crise política. Tá? Tivemos crise política. Certo? Vou trocar o tá pelo certo aqui. Que estão me cornetando sobre o tá de novo. E realmente eu tenho falado muito tá. Bom. O que eu fiz nesse gráfico aqui para vocês? Alocadores de longo prazo é o foco, pessoal. E de novo. Para quem está pessimista. Acertando em Lula de uma 3. Tá? Beleza? Não tá. Bom. Eu peguei a queda 2015. Que também foi influenciada. E quase que é uma mímica aqui da queda do petróleo. Por isso que eu passei o preço do petróleo. Peguei a queda também de 2016. E projetei a partir da máxima feita. Essas duas quedas projetadas, pessoal. A partir da máxima. Gera um alvo em 10,90. 9,30. 10,91. 9,31. E também aqui. Acaba confluindo com 11,60. Que atualmente é o view up desde a época de 2016. A média dos preços ponderados ali junto com o volume. Legal. Esse é o primeiro estudo. Qual o segundo estudo que eu vou trazer para vocês? Então o pior dos mundos aqui, pessoal. 10,91. 9,31. Se você está pessimista com Lula. Achando que vamos voltar à nova matriz. De novo nós vamos ter problemas aqui com essa conversa. Entre o que fazer com a Petrobras. E o que está acontecendo com o preço do petróleo. Certo? Então se distanciar cada vez mais aqui da Icknor. Por exemplo. Na Noruega. Que a nossa esquerda deveria ter como exemplo. Eu já comentei em diversos vídeos aqui. O que eu espero. Qual é a minha opinião sobre. Como se decidir a política de preço da Petrobras. O que fazer com o lucro. E como se dinamizar com a inflação e preço do barril do petróleo. Acho que foram dois vídeos aqui. Que eu coloquei. Caso não seja mantida, pessoal. PPI, por exemplo. A gente tem tudo. Para voltar aqui aos 10,91. Aos 9,31. A não ser que o petróleo não encaixe o meu cenário base. Ele vá simplesmente. Comper máximas históricas em 140 dólares. O barril, por exemplo. Aí não tem jeito de empurrar essa estatal para baixo. Bom. Esse então, pessoal. É o apocalipse. Então, se você está super pessimista. Você só vai se interessar, por exemplo. Em montar posições de opção. Na parte comprada. Seja para renda. Como venda de put. Ou seja, de call. A partir desses strikes aqui. A partir dos 12, 11 reais. Beleza? Preto no branco, pessoal. Estou pegando aqui o contexto histórico mais próximo. Do que pode acontecer em 2023 e em diante. Esse contexto histórico, para mim. Na minha opinião. Em relação ao petróleo. Não é 2015, 2016. Mas em relação à política é. Então, ponto 1. Em relação ao preço do petróleo. Está aqui. Perdão. Em relação à política. Está aqui. Junto com o preço do petróleo. Aqui aconteceu o combo. Política ruim. Petróleo desabando. Para 2023. O que eu vejo é. Política ruim. Pode acontecer. Petróleo desabar. Não. Beleza? Porque para 2023, pessoal. O petróleo, para mim. Está em 2012, 2013. Está nesse cenário. E não neste. De 2015 e 16. Ok? Então, com isso. Eu trago para vocês. Que não é cenário base meu. Esperar toda essa queda. Porque em 2015 e 16. Foi o combo. Política ruim. Preço do petróleo ruim. Se você acha que o preço do petróleo. Vai desabar de novo. Beleza. Está aqui. 10, 9, 1. 9, 31. Ponto, pessoal. Preto no branco. Eu só acredito que a história rima. Então, essa foi a história. Agora, se você está mais. Acreditando. Que o petróleo vai estar bom. Ou lateralizando. E a política vai ser ruim. Esse é o cenário da Petrobras. Queda. Sim. Porém, é uma queda com diversos. Bull market rallies. Se você for gourmet. Ou altas. Esse é o cenário aqui. De um petróleo estável. E política ruim. E esse é o mais indicado. Para 2023. Que a política não vai ser. Agressiva. Como foi. Nos governos do Temer. E no governo do Temer. E no governo do Bolsonaro. Esse é o cenário que a gente está estartando agora. Esse cenário, pessoal. Eu vou mostrar os alvos. Os alvos são um pouquinho. Mais para cima. Tá. Um pouquinho mais para cima. Ainda não. De super queda. Como 2015 e 16. E como que eu posso navegar nesse cenário com boas compras? Você quer alocador de recursos para longo prazo. Tá. Eu posso utilizar o IFR 14. Só que no caso da Petrobras. O IFR eu utilizo realmente nos 30. Realmente nos 30. E vender calls, de repente, nos 50. Ou nos 70. Nesse momento, estamos rumando para a sobrevenda, pessoal. Tem chão para cair. Tem chão para cair. Não me parece que grandes novidades virão no curtíssimo prazo. E a única que veio aí não foi muito boa. Tá. Da desoneração aí por mais tempo aí da gasolina. Não é muito bacana. E as indicações aí políticas para presidente. E a possibilidade do abandono do PPI. Legal? Eu já fiz diversos vídeos sobre a minha opinião do PPI. Que eu sou favorável. Mas eu não vou colocar aqui de novo. Senão vocês vão ficar irritados. E agora, pessoal. Vendedor de call. Você, de longo prazo, quer remunerar? O que você pode utilizar? O VWOP deu topo. 25,9 foi a última parte. E eu tinha o meu ponto aqui no Mestre de Dividendos. E 25,10. Tá. Qual que é o fluxo? Quando que a Petrobras se subir, eu vou querer vender. Quando eu começo a querer vender. Tá aqui, pessoal. Já temos essa pista. Técnica, mas é uma pista. E aqui foi a mesma coisa. Então a Petrobras, caso suba de 20, de 17 a 20%. Nos valores nominais atuais, entre, vamos colocar aí, 17 a 25 reais. Nessa flutuação, o nominal tá em torno de 4,50 a 5,50. A partir do momento que ela subir de mínima a máxima, 20%, 17 a 20%. E ou 4,50 a 5,50. Hora de vender call. Curtinha pro próximo mês, por exemplo. Pra você ir remunerando a sua posição de longo prazo. Então esse é o objetivo das partes finais dos vídeos aqui. Principalmente em 2023, pessoal. Eu comecei a investir em 2010. Sempre vou falar isso pra vocês. Investi na Petrobras. Então eu comecei a investir na Petrobras aqui. Tava na graduação ainda. Comecei a investir aqui. Então eu mais ou menos, mais ou menos não. Passei por tudo isso. Sem saber por que tava passando, mas passei. Então assim, eu tenho muita humildade pra vocês que a história que eu acho que rima com a Petro é essa. Para o curto prazo. É essa aqui. O preço do petróleo estável, mas ela caindo um pouquinho. Porque talvez a gente abandone o cavalo de corrida que ela é. Tirando o PPI. Talvez a gente abandone essa parte. E aí não tem como não utilizar pra você que investe nela pra longo prazo. E ela sim gerou valor pra longo prazo com muita dificuldade. A gente tem que otimizar. O que é otimizar? Na minha opinião, talvez utilizar opções. Tá certo? Então eu finalizo o vídeo aqui com essa estratégia. Vou sempre passar pra vocês as atualizações. Pessoal, Petrobras subiu de 20%. A 17% a 20%. Eu vou falar pra vocês. Olha, é hora de tentar vender call. Certo? Ou se você gosta de fazer gestão de portfólio dinâmica, né? Com rebalanceamento, etc. Pode ser interessante. Assim como eu também já estou olhando pras quedas. Que também é uniforme. Uma. Gap. Duas. E aqui seria três. Teve gap. Um pouquinho maior essa. Então já tem a primeira parada da queda aqui em 21.86. 21.47. A partir dessa parada, ela pode subir os 21%. E a partir desses 20%, mais uma oportunidade de se vender call. Legal? Depois eu tenho a região dos 20 e 33, 20, 63, 19, 63. E aí eu finalizo nos 17, 69, 17, 14, 16, 73. Aqui estão os últimos alvos se eu acertar o cenário. De política ruim ou menos, vamos dizer assim, agradável. E petróleo estável. Essa combinação gerou este movimento na Petrobras de 2010 até 2014. Aí em 2014, de fato, teve queda do petróleo e ela desabou. Não acredito em queda do petróleo. Então, tudo bem, coloquei para vocês o alvo do apocalipse, da queda com petróleo e da política ruim. Aqui foi o combo. Se você está achando isso, está aqui, 10,91, 9,31. Nada mais, nada menos. Foi isso que a história reportou para a gente. O meu cenário é de petróleo estável e política não muito agradável. Então é este aqui. Em algum momento, ela vai chegar a ter aqui um pouquinho de fundo e a gente vai olhar para o preço do petróleo. Se ele desabar, Petrobras desaba. Se ele voltar a subir em um novo ciclo de crescimento do globo, beleza. Não acho que vai ter um novo xisto. Então, o próximo ciclo, a diferença vai ser que depois de uma lateralização, vamos para alta. No último, viemos para baixo. Agora, pessoal, vamos ver o que 2023 vai nos proporcionar. Beleza, pessoal? É isso. A atualização da Petro, menos aqui na parte de fundamentos, porque eu acho que a gente tem que olhar a C-Valuation. Olhe PVP. Acho que ali vai ter um timing bem interessante, né? De 40%, 30%. Você vai chegar ali num descontão 2015-16. Acho que de lá não passa. E na parte técnica, que eu acho mais legal, como remunerar o seu capital. Na minha opinião, carteiristas de longo prazo para Petrobras, é muito melhor as vendas de qual do que, de repente, as vendas de put. Se você preferir vendas de put, os pontos eu compartilhei com vocês naquele gráfico preto. Aqui estão todos os ponticos aí para vocês olharem. Mas eu considero ser mais bacana, a não ser que mude aí algum noticiário. Subiu. Olhar para remunerar sua carteira nas altas e não nas baixas. Nas baixas, acho que eu preferiria ir só aportando tecnicamente aí nas ordens limitadas. Certo? Agora sim, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau para vocês. Dá-lhe volatilidade. Eu que estou suando no dólar ali. Muito provável que ele vá romper o meu salário base já logo em janeiro. Já no índice e no DI, as coisas ainda estão chacoalhantes, mas sem dar muita azia. Petrobras não. Petrobras era chovendo molhado para nós aí, que já estamos no mercado há um pouco mais de tempo. Era de se esperar. A mudança na Petrobras vai ser, por exemplo, pessoal, se nós tivermos a manutenção no PPI. Se tiver manutenção no PPI, Petrobras vai valer R$28,00 da noite para o dia. Certo? É, mas isso é um ponto, caso aconteça, para eu trazer assim que acontecer. Certo? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.